Jogo entre Ades Elbeiro-Lolara contra a FC Porto Taibesi e a jornada HAT no dado jogo nebe melhor liu durante a Liga Timorense, temporada 9, realiza. Lube gigante rua Ades Elbeiro-Lolara com a FC Porto Taibesi consegue racionalizar o ano e a jornada HAT Liga Timorense. Nebe realiza o estádio Municipal de Ilha sexta-feira, foi na Leisne. Duelo entre a equipa rua, Nebe ocupa e é primeira na terceira posição do refere. Interessante, teve a cidade que é no técnico, Nebe jogador, Sira, HATURO. Ades Elbeiro-Lolara consegue liderar o loop de o Rússi, jogador Alessandro Imaquefi e a minuto, Sanulur Sinhaat. Mas bem, Sira, tem que ir lá com Sirene melhor avançado, Mousinho Barreto de Lima, tamba reta em cartão de meia e a minuto, Sanul Gessinwaldo. Mas que menos jogador Ida, mais bem, jogo na FATIN lá, o competitivo da primeira parte remata, não continua a segunda parte. Mas bem, Porto, tem que ir lá com jogador Federico Sira, tamba reta em cartão de meia e a minuto, e a minuto, em torno de meia e a minuto, Então nós estamos trabalhando o trabalho. Nós estamos trabalhando com o time de trabalho, o SLB e o Porto. Nós não somos tão bons, mesmo que a bola com o trabalho. O equipamento é o treinador do SLB, e o Porto estávamos. Nós vamos lá para fazer isso. Não é normal que os cartões fora do meu trabalho. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA